O Agrupamento de Escolas Templários promoveu este sábado a 3ª edição do Festival da Canção. O palco escolhido foi novamente o auditório do Instituto Politécnico Tomar, onde brilharam os alunos que participaram nesta edição. Mais uma vez, o festival primou também pela vertente solidária, já que parte das receitas reverteu a favor da Caritas de Tomar. Antes do início do grande evento, a nossa reportagem falou com Faustina Henriquez, um dos professores responsáveis da organização do evento, que referiu que o mais importante é demonstrar a coesão e unidade no agrupamento e ajudar quem mais precisa. Tem a vertente de, de alguma maneira, dar a imagem do agrupamento, uma imagem de coesão, que é aquilo que se pretende, tendo aqui participantes que vão desde o pré-escolar até ao secundário. E temos aqui também depois a vertente de ajudar aqueles que mais precisam. Sim, a vertente solidária, é a terceira vez que estamos a fazer e é a terceira vez que estamos a contribuir também para a Caritas. Cada pai ou cada pessoa que vem assistir tem um bilhete, pelo preço simbólico, de duas violinhas, que depois uma dessas violinhas reverte a favor da Caritas. A organização deste festival, eu sei que vocês são poucos, mas trabalham como se fossem um batalhão de pessoas, não é assim? Até nisso nós tentamos dar essa ideia de agrupamento. Se reparar, nós temos aqui professores do primeiro ciclo, do segundo ciclo, da pré-escolar, do secundário, temos funcionários, temos o nosso diretor, portanto, como vê, abrange também todo este leque de pessoas. Portanto, toda a comunidade escolar está envolvida. E isto aqui é um concerto para todos os tomarenses e os que não são tomarenses que queiram vir assistir? Infelizmente não é bem assim, porque, como vê, temos limitação de espaço. Este ano, pela primeira vez, estamos a fornecer três bilhetes a cada aluno, que pode escolher as pessoas com quem vêm. Mas, como vê, tendo tão poucos lugares, se calhar muitas mais pessoas poderiam vir. Acontece que nós também tentamos dar dignidade ao espetáculo, dignificar o trabalho dos alunos. E, por isso, temos este espaço digno, onde eles podem fazer o seu trabalho. Mas poderiam, por exemplo, talvez fazer o desafio à Câmara de utilizarem o Cine Teatro numa próxima edição? Será que este aumento de capacidade é algo que possa estar nos planos para o futuro? O nosso problema com o Cine Teatro poderíamos fazer lá perfeitamente. O que acontece é que temos aqui mais lugares disponíveis para os pais do que lá. Porque, como vai reparar, nós aqui podemos pôr os meninos no chão, sentadinhos, enquanto no Cine Teatro é absolutamente proibido. Eles têm que ocupar lugares da plateia e esses lugares, portanto, iriam diminuir muito a capacidade depois para os pais. Por isso, nós fazemos aqui. E temos aqui, esta é a terceira edição. As duas últimas edições foram sobre a EG do Sucesso. Esta edição, a expectativa também é grande? A expectativa é sempre muito alta. Sobretudo porque envolve meninos e jovens realmente com uma disponibilidade e com um talento, que se pode ver, realmente incrível. E isso é que também nos motiva muito. Professor, já viu alguns dos números? Diga-me uma coisa. Este ano vai haver surpresas em termos de talento? Vai haver muitas surpresas. Sobretudo para os pais vai haver muitas surpresas, quer em termos de coreografia, de talento. Penso que as três edições se equiparam porque, de facto, há muito talento, de facto. Muito. Se pudesse agora fazer uma previsão para uma próxima edição ou para o futuro deste Festival da Canção, o que é que poderia ser... Qual é o objetivo a que vocês estão a aspirar para o futuro? Nosso objetivo é sempre o mesmo. É dignificar o trabalho dos nossos alunos. Pô-los perante situações, digamos, um bocadinho mais de stress, mas onde eles possam evidenciar todas as suas capacidades. Aqui, neste caso, estamos a evidenciar as suas capacidades musicais, mas tudo o que seja em benefício dos alunos e em benefício daquilo que eles possam mostrar que são capazes, é simpótimo. Uma mensagem para os seus alunos. Que sejam felizes e continuem a cantar. Já Carlos Ribeiro, diretor do Agrupamento de Escolas Templários, fez o discurso de abertura do Festival e aproveitou a ocasião para agradecer todos os que permitem que o mesmo se realize e ainda para referir quais os principais objetivos do mesmo. Este festival e esta atividade têm três grandes objetivos. O primeiro objetivo é seguramente a descoberta de talentos. Talentos existentes no agrupamento por parte dos nossos alunos. O segundo grande objetivo é que este evento é um evento de solidariedade. Todas as verbas que resultam deste evento são destinadas à Cáritas de Tomar. Esta iniciativa é, portanto, destinada à Cáritas. Paralelamente, é também, e de ser grande objetivo, uma atividade transversal a todos os níveis de ensino. Desde o pré-escolar ao ensino secundário há o envolvimento de muita gente. Desde já, os nossos alunos e os seus encarregados de educação também. Bem que eu cumprimento todos os alunos aqui presentes, bem como os seus encarregados de educação. Vão estar aqui a participar cerca de 100 alunos do agrupamento. Nós resolvemos, e é exemplo dos outros anos, trazer o festival para o auditório aqui do Instituto Politécnico, em virtude, para já das condições que apresenta, de ter este espaço que permite, à medida que os nossos alunos vão atuando, eles vão ficando aqui. E é uma excelente sala que nós temos aqui no Conselho de Tomar. Portanto, como eu dizia, Isto é transpersonal a todos os níveis de ensino. Já falei dos encarregados de educação e dos alunos, mas há outros setores da comunidade educativa que se têm envolvido. Nomeadamente, os funcionários também, que têm um peso muito importante na realização das nossas atividades. Já agora aproveito para referir que esta é uma das mais de 350 atividades que o agrupamento desenvolveu, ou está a desenvolver ao longo do presente ano eletivo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL